Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Prefeitura Municipal de Sertão Santana lançou o edital para concurso público. As oportunidades são para 23 cargos, que exigem escolaridade desde a alfabetização até o ensino superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de janeiro, com taxa que varia entre R$ 32 a R$ 160. Ter uma conduta correta no trânsito representa bons descontos no IPVA. Sem sofrer multas nos últimos três anos, cerca de 44% dos proprietários de veículos que recolhem o imposto terão deduções de até 15% ao longo do calendário de 2019. As vantagens do programa Bom Motorista contemplam mais de 1 milhão de veículos e apresentam R$ 123 milhões em desconto sobre o valor do tributo. De uma frota total que supera mais de 6,5 milhões de veículos, mais de 3,5 milhões são tributados. E o Instituto Federal Sul Rio Grandense publicou dois editais de concursos para selecionar candidatos a cargos técnico-administrativos de nível médio e superior do IFESUL. Para Camacuã, duas vagas estão abertas. A vaga de nível médio é para o cargo de técnico de laboratório, ciências da natureza. Para concorrer à vaga, é necessário possuir ensino médio profissionalizante ou médio mais curso técnico em área correlatada. O salário inicial é de mais de R$ 2 mil, mais benefícios. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com